Faz tempo que não tem aqui no canal, mas dessa vez voltamos com ele, com os famosos reagindo ao Reddit, exatamente, muitos pediram Castor faz reagindo ao Reddit novamente E estamos de volta, e eu acabei girando muito aqui, peraí Seguinte galera, então deixa seu gostei aqui embaixo, se inscreve no canal ativando o sininho das notificações Porque são vídeos todos os dias da Fortnite aqui, e eu tenho certeza que você aí não vai querer perder nenhum Se eu já se inscreve, ativa o sino das notificações, um salve aos últimos inscritos aqui do canal Se você quiser aparecer aqui, obviamente é só se inscrever Essa daqui é a loja de itens do dia de hoje, vai lá em apoie um criador e coloca lá o código Castor Caste seu R, clique em aceitar, lembrando que o código sai a cada 14 dias, então sempre verifica se está apoiando Muito obrigado de coração mesmo a cada um de vocês que apoiam o código Castor Sério, você ajuda demais E agora sim, bora pro reagir ao Reddit Sim, rapaziada, vamos começar aqui então Acabei de abrir o site aqui do Reddit Vamos ver aqui ó, traduzir para o português porque o pai não é muito bom Curiosidade, após a atualização de hoje, o agente do caos ganhou uma voz oficial Acontece que ele realmente russo Como assim? Mostra aqui, tipo, né, uma traduzinha? Mostra, tipo, a voz dele? Porque agora eu fiquei curioso Ok, eu não sei se mostra porque... Nossa, aqui ó, eu acho que é isso Ele fala inglês, mas o sotaque dele é de russo Ok, interessante isso, bem interessante mesmo, eu não esperava Acabei de receber meu primeiro Battle Pass, eu acho É quando ou em que temporada você recebeu o seu primeiro Cara, eu comprei o meu, tipo, na temporada 2 do capítulo 1 E você aí? Comenta aqui embaixo Quando que você ganhou ou comprou o seu primeiro passo de batalha? Eu comprei, tipo, no primeiro passo de batalha lançado Eu sabia que tinha que fazer isso no segundo em que vi O terceiro estilo Drift Walker Batman... Man Bat Que bagulho bizonho, véi Ou, na verdade, o pacote do Drift, o pacote da Temporal está incrível Incrível Tá muito bom, então se você ainda não comprou Quer dizer, eu acho que nem chegou na loja, né? Se você ainda chegou na loja, já compra lá usando o código CASTOR Porque tá muito incrível, se pau compra A votação acabou de começar, então eu fiz tudo para o AR Caramba, ele doou 5k? O maluco doou 5k, família? É, comprou 5k Amigo, mas você quer que o AR ganhe, né? É, pelo que parece é que a AR tá ganhando Tá 0.04 e a SMG tá 0.02 Comenta aí, qual você mais gosta? Eu vou votar na AR Agora o cubo Kevin dourado está flutuando no meio da partida Exatamente, agora você pode estar pegando aí E vendo o cubo Kevin, o douradão, lá no centro da ilha flutuando, soltando raios Até trouxe um short recentemente mostrando isso Se você não viu, pode ir lá ver ou entre no seu jogo para dar uma olhada Tá muito interessante, provavelmente ele já tá pronto para o futuro evento Alguma coisa vai acontecer naquele centro daquele mapa Confia O Skull Trooper chegou no Miras e falou Miras, pode me cutucar Aí o Miras falou, hum, ok, beleza Aí ele ficou douradão, você entendeu, né rapaz? É meme de Fortnite, né? Meme de Fortnite Dois anos atrás, isso aqui Verdade, 13 de outubro Faz exatamente dois anos que o capítulo 2 começou Dois anos Nem parece que já faz tudo isso que passou o capítulo 1 Rapaz Nossa, eu fiquei, foi triste agora O que são Tum Miauscos e Tuna Fish O que seria o plano do Miauscos Cartoon e do Peixe Cartoon? Basicamente é que ele fala que tipo assim, ó Você chega com Miauscos no Peixe Cartoon e ele fala assim Ou, qual é o plano? Amigo Alguma coisa tem Alguma coisa tem Alguém sabe por que o estilo secundário do Bokkara é das séries Marvel? Pode ser apenas um bug ou coincidência Eu só preciso de respostas Peraí, que Nog usou um trecho ali da tela de recompensa no meu vídeo É real É real Séries Marvel Não tinha notado Por quê? Então, Castorzinho, já que você não entendeu Eu vou te explicar o porquê Então eu, o Nogzeiro, vou explicar a você Por que o Bokkara tem a raridade da Marvel Eu tô até aqui caracterizado de Miles Morales O Bokkara tem esse novo estilo da Marvel E ele faz referência ao Karnon É um vilão que tá no jogo Marvel Super Heroes 2 Que, inclusive, eu tenho esse jogo Esse jogo é muito da hora Ele tá lá como um vilãozão desbloqueável É uma referência Olha a linha de Marvel pra vocês aí, galera Eu não tinha notado nisso Mas eu... Ok, beleza Tá, acertou o player ali Entendi Ele atirou 115, beleza Aí ele foi O cara usou a bolinha O cara puxou ele E morreu Amiga, ele só fez uma jogada E deu aqui, ó 115 Deu certinho 85 de vida Era pra ele estar E tava Eu estava tentando tanto ser atingido por um jogador bot Para completar a nova missão Parece eu jogando no controle recentemente Tá complicado acertar tiro Amiga, ele tentou que tudo E não conseguia Ah, era uma língua Aqui, diabos A Epic desdobrou o Kevin Que parada errada é essa, irmão? Que parada errada é essa? Se montaram o Kevin Acho que meu carro é um avião agora O carro pulando O que é o carro pulando, velho? Ó, o carro pulando Ó Que ba... Eita, pega Ó, ó É isso Vai embora, irmão Vai embora Aproveita que dá tempo Aproveita que dá tempo e vai embora, filho Como é que faz esse bug? Eu quero Caramba, velho Que doideira Opa, desculpe Não tive a intenção de fazer isso, ok? Palma Mota pão na testa, moleque Água da gruta de menino novamente Interessante Olha só que da hora Os carros e caminhões não tem mais hitboxes Malucos depois de se moverem Ah, então... A gente consegue ficar em cima dos carros? Agora eu sei Olha só os cartões da próxima semana do Fortnite Marys Olha só As picadas do boca A foice As skins lá diferenciadas Que eu achei muito insanas O peixe zumbi Tem essa aqui que é uma parceria do Fortnite Provavelmente é o Drifts aqui Massa demais Ó, mais um aí Gastando 5k de ouro Pra comprar tudo Do AR Eu não faço isso porque eu tenho desafio Pra ser cumprido Desafio aleatório Eu preciso de ouro É muito caro pra ficar fazendo compra de item Cara, eu gasto 5k barra de ouro Moleque Esse moleque gastou grana, filho Meu amigo me presenteou com o Galaxy Grapper E agora posso fazer o reembolso Vou pegar o V-Bucks? Ou o meu amigo que vai pegar os V-Bucks? É verdade, não sei Pergunta interessante Não faço ideia, rapaz Mas deixa eu te dar o presente Porque você quer reembolsar Tô atando as ideias Cubo transcendento É isso É isso, gente Muitos pedem pra mim trazer também concepts aqui Nos reagindo ao Reddit E basicamente O amigo meu, Joaquim Mandou mensagem aqui O seguinte Olha só Ele mandou aqui esse link Mandou Lança um vídeo Reagindo a isso Que é a risada dele, né? Doirinho Mais vídeo de mapa do criativo Tô enjoado do Battle Royale Olha só Ele deu uma calma aqui Não gosto mais do Battle Royale Que é vídeo de modo criativo Beleza Eu mandei mensagem pra ele E não vi Agora a gente vai ver Vou abrir aqui Mano, eu não que eu vi isso aqui Eu falei Não é possível que os caras metem o Big Smoke No Fortnite Mas a gente vai ver Não é possível, cara Não é possível Big Smoke Pro Player, moleque Calma, filho Nossa Eita piga Sabe o que é interessante? Porque recentemente Foi anunciado O novo GTA Exatamente A Rockstar aí Vai fazer um remake Uma remasterização Dos antigos GTAs Sandra, Vice City GTA 3 Pode ser Quem sabe Que a gente receba aí As skins aí do GTA Agora pro Fortnite Já que vai ter outro lançamento A Rockstar é gigantesca Quem sabe aí A gente não tenha Uma parceria do Fortnite Com o GTA Imagina, sei lá O CJ O Tommy Versary E também aí O Cloud Speed Dentro do Fortnite Mano, seria muito Insano Até mesmo o Big Smoke aí da vida Aproveitando esse finalzinho agora Pra poder divulgar O meu canal De games em geral Exatamente Eu tenho um canal de games em geral Que chama Toca do Castor Lá eu posto vídeos Jogando Zerando jogos Então se você quiser Acompanhar lá Vê outro Castor Que é mais de boa Que não fica assim É mais jogando Tranquilão Relaxando Jogando um jogo diferente Passa lá Toca do Castor A gente tem a meta De chegar em 3 mil inscritos Então se inscreve lá Muito obrigado a todo mundo Que vai lá comparecer Em breve a gente volta A postar vídeo todo dia lá Que vai ser bem legal Certo? Deixa o seu like Se inscreve no canal Use o código Castor Que é muito importante Até o próximo vídeo E tchau